Música Olá amigos da TV Justiça, está começando o Plenário com os destaques da semana entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária, nas sessões plenárias, melhor dizendo, que aconteceram quarta e quinta-feira, que você acompanhou ao vivo direto do Plenário. Quarta e quinta-feira, neste caso, respectivamente, dias 20 e 21 de junho de 2012. Carina, vários temas importantes, inclusive um que, na verdade, foi acrescentado mais um capítulo, na medida que é um tema, pelo menos, que já foi, que está em constante debate, não apenas no Plenário, mas em todo o meio jurídico, Poder de Investigação do Ministério Público. Episódio importante com um voto denso do ministro César Peluso. O julgamento ainda não terminou nesse recurso extraordinário, em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, portanto, esse assunto deve seguir nas próximas sessões plenárias. Mas esse foi apenas um dos temas de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal dessa semana. Temas também como correção monetária sobre imposto de renda de pessoas jurídicas, também foi discutido no Plenário da quarta-feira, assim como gratificação de servidores em atividade, se há ou não a extensão a servidores inativos e pensionistas, foram temas também bastante discutidos no Plenário dessa semana. Vamos, portanto, começar com a sessão plenária da quarta-feira. Mandado de segurança, 29.350, relator ministro Luiz Fux, Raquel Moreno Santa Cruz versus Conselho Nacional de Justiça. Mandado de segurança contra, acordam do CNJ, no chamado pedido de providências, é um tipo de ação, é um tipo de ação da área administrativa, de caráter administrativo característico do Conselho Nacional de Justiça. Decisão esta que determinou o Tribunal de Justiça da Paraíba realizar processo de remoção dos servidores em atividade para eventual provimento de cargas existentes nas diversas comarcas daquele Estado, antes da efetivação de nomeações de candidatos aprovados em concurso público, aqui em um específico, concurso do edital número 1 de 2008 daquele Estado. A decisão do CNJ concluiu que a remoção tem precedência sobre outras hipóteses de provimento de cargos públicos valvos, pois deve ser, segundo o entendimento, privilegiada a antiguidade oportunizando seus servidores com mais tempo de carreira o acesso aos cargos de lotação mais vantajosa. Vamos ao voto do relator, ministro Luiz Fux. O CNJ foi extremamente comedido na medida em que, muito embora tenha havido, como se destacou da tribuna, um assodamento da nomeação de candidatos concursados, o CNJ manteve esses candidatos concursados. De sorte que, realmente, é hora de se proceder à aplicação integral da lei, promovendo-se, primeiramente, a remoção, para depois, então, digamos assim, realizar-se a alocação desses candidatos do cadastro de reserva. Por outro lado, também violaria o princípio da confiança legítima, o fato da existência dessa lei, ter sido cumprido até a realização, exatamente, do concurso. Por essa razão, é que eu não visto nenhum erro em proceder, não adjudicando do Conselho Nacional de Justiça, e mais ainda. E é importante a sustentação oral por isso, na medida em que nós, duas, devemos plasmar soluções justas e dar a elas uma roupagem jurídica. E essa é uma solução justa com roupagem jurídica, porquê destacou bem aqui o eminente advogado que servidores já antigos estão nas comarcas mais longínquas, que devem ser ocupadas no início da carreira, exatamente pelos candidatos mais jovens. Eu, por exemplo, o nosso nobre professor procurador, começando no interior, bem longe, nas comarcas de infância menos elevada, até chegarmos à comarca da capital e depois, digamos assim, seguimos a carreira na sua integralidade. Por esse fundamento, senhor presidente, eu preferi juntar o voto por escrito, mas todos já ouviram as sustentações. A juridicidade está mais que demonstrada, dado o ato do Conselho Nacional de Justiça. Não há necessidade de se declarar nenhuma inulidade por ausência de citação de desconsorte necessário, porque a aplicação do artigo 249 dispensa essa declaração de inulidade, que estamos, estou propondo julgar o mérito a favor da parte que aproveitaria uma eventual declaração de irregularidade. Estou, então, propondo, senhor presidente, encaminhando o voto no sentido da denegação da segurança coadjuvada pelo parecer do Ministério Público. Portanto, o Plenário acompanhou o voto do ministro relator, foi mantida a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente, esse foi o entendimento do Plenário Supremo Tribunal Federal, no sentido de se dar essa preferência aos servidores na atividade para a busca naqueles cargos que já estavam vagos, preterindo, portanto, aqueles concursados aprovados recentemente. Então, primeiro, dá-se a oportunidade para a remoção destes servidores, para depois, então somente, começar a dar início à efetivação, à investidura, ao provimento dos cargos e dos candidatos aprovados no concurso público. Decisão da quarta-feira no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para outro destaque daquela sessão plenária. FGTS é o tema. Recurso extraordinário 581.160, relator-ministro Ricardo Lewandowski. Romeu Drummond da Silveira Filho versus Caixa Econômica Federal. Um recurso extraordinário contrário ao acordo do TRF da primeira região, o qual entendeu que não cabe a cobrança de honorários advocatícios nas ações entre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e os titulares das contas vinculadas. Por que o recorrente alega o contrário, já que ele recorre contra essa decisão, Cariana? A decisão havia confirmado a constitucionalidade da Caixa Econômica Federal não ter que pagar esses honorários advocatícios. E nesse recurso extraordinário, justamente, tentava se reverter e ia alegando uma inconstitucionalidade nesse ponto, já que haveria violação do princípio da igualdade ou da isonomia no tratamento em relação a essa cobrança de honorários. O que nós temos no caso? Quando um demandante, quando uma das partes perde a ação, o juiz condena ao pagamento de honorários advocatícios, que vai ser revertido, esse ônus da sucumbência será revertido ao advogado da parte contrária. De acordo com a legislação, apenas a Caixa Econômica Federal ficaria isenta do pagamento desses honorários, caso ficasse vencida naquela determinada demanda. O contrário, o credor do FGTS, caso vencido na demanda, teria que pagar. Isso, aos olhos do recorrente, seria uma violação do princípio da isonomia, princípio da impessoalidade e da moralidade previstos na Constituição. Então, foi com esses argumentos que se buscava, nesse recurso extraordinário, reverter a decisão do Tribunal Regional Federal. O segundo relator do Recurso Extraordinário, o ministro Ricardo Lewandowski, o acórdão recorrido, julgou constitucional dispositivo que veda a condenação de honorários advocatícios nas ações entre o FGTS e os titulares das contas vinculadas, como explicou a Carina também. Ocorre que o STF já declarou o artigo inconstitucional no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 2736, em que foi relator o ministro César Peluso, que excluiu o artigo 29C da lei 8036 do ordenamento legal. Ocorre que, senhor presidente, esta Suprema Corte já declarou inconstitucional este artigo na ADI 2736, em que foi relator o ministro César Peluso, e justamente expungiu do ordenamento legal o dito artigo 29C da lei 8036. Portanto, eu entendo que este recurso extraordinário há de ter o mesmo destino que aquela ADI, ou há a mesma solução, razão pela qual eu estou conhecendo do recurso extraordinário e dando provimento ao recurso, para que possam ser, sim, cobrados honorários nas ações entre o FGTS e os titulares das contas vinculadas. E como voto? Decisão do plenário, Carina? Por votação unânime, deram provimento ao recurso extraordinário, portanto, para afastar a decisão do TRF, que havia confirmado a constitucionalidade do artigo. Os ministros decidiram, conforme a julgamento anterior, que essa cobrança de honorários apenas do credor e não da Caixa, viola a Constituição, conforme alegado pelo recorrente. Vamos para mais um destaque, recurso extraordinário 572.884, relator também, o ministro Ricardo Lewandowski, IBGE versus Elísio Joaquim de Vasconcelos, recurso contra a córdão da turma recursal dos Juizados Especiais Federais da Sessão Judiciária do Estado de Goiás, que firmou a inconstitucionalidade de artigo da medida provisória 2.229, ao reconhecer ofensa ao princípio da isonomia e da paridade no tratamento diferenciado entre servidores ativos e inativos. Quanto ao quê? Quanto à percepção de gratificação de desenvolvimento de atividade de ciência e tecnologia, conhecida como DACT. Karina, qual seria a inconstitucionalidade neste caso? É, aqui a inconstitucionalidade alegada é de que esses servidores inativos, que são os aposentados e os pensionistas, teriam direito a essa gratificação apenas em 1% ao máximo determinado pela medida. No entanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram também, por unanimidade, que essa gratificação, ela deveria ser recebida por esses servidores, por esses aposentados e pensionistas, até o momento em que houve a regulamentação da previsão legal. A partir da regulamentação, esse valor não deveria ser pago. E assim, confirmando, portanto, o entendimento da aplicação da legalidade, do princípio da legalidade, neste caso, em relação à percepção, ao recebimento dessas gratificações em razão da atividade exercida nesse caso. Voto do relator, como já dissemos, também o ministro Ricardo Lewandowski. A lei 10.769, 2003, acrescentou o artigo 60A MP 2.229, da seguinte, com a redação que eu transcrevo. E aí eu explico o seguinte, que o artigo 60A, no meu entender, portanto, mandou aplicar a GEDACT, às aposentarias em pensões, o valor correspondente a 30% do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor que lhes deu origem estivesse posicionado a partir das datas que especifica. O acordo recorrido entendeu, todavia, que esse dispositivo acarretou redução indevida da gratificação percebida pelos aposentados e pensionistas. Sem razão, contudo. Como se vê, não houve alegada redução indevida. É que a GEDACT, depois de regulamentada, passou a constituir gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo, não prevendo um percentual mínimo assegurado ao servidor e exercício, portanto, extensível a todos eles. Dessa forma, deixou de existir o direito à percepção do benefício integral pelos inativos a partir da edição do Decreto 3.762, ou seja, após 5 de março de 2001. O que o artigo 60A fez, foi tão somente assegurar-lhes um percentual até então inexistente. Não existe, pois, não há, pois, qualquer inconstitucionalidade a ser rechaçada na espécie. Então, eu estou, pelo meu voto, Sr. Presidente, conhecendo o extraordinário e dando-lhe provimento, ou seja, a pretensão do IBGE, para reconhecer a constitucionalidade do artigo 60A, incluído na MP 2.229, de 2001, pela Lei 10.769, de 2003, considerando destato legítimo a sua aplicação às situações que explicita. Então, a partir da regulamentação que estava prevista, deixou de ser um benefício extensível a todos os servidores, inclusive aos inativos e pensionistas. E com o voto, Sr. Presidente? Carinha, encerrando, portanto, os destaques da quarta-feira. É decisão unânime também no Supremo Tribunal Federal para entender que essa gratificação não é extensiva, portanto, aos aposentados e pensionistas em relação à gratificação por atividade envolvendo esses profissionais. Portanto, sessão plenária da quarta-feira, você acompanha os destaques aqui em plenárias. E veja no próximo bloco o debate sobre o poder de investigação do Ministério Público. É a sessão plenária da quinta-feira desta semana, que você vai rever os principais momentos daqui a pouco aqui em plenárias, logo depois do intervalo.